No centro de Cajazeiras, na rua Juvencio Carneiro e entre a rua Sebastião Bandeira de Melo. Nós estamos mostrando aqui a movimentação da cidade nesse fim de ano. As pessoas, nesse penúltimo dia do ano, fazendo suas compras, mesmo no horário já de almoço, mas muito movimentado na cidade. Boa tarde, link diário da TV Diário do Sertão, programa Olho Vivo. Como o nome da senhora? Maria José. A senhora mora onde? Em Bom Jesus. Bom Jesus. Vem fazer suas compras de final de ano? De final de ano. Bom. E a família? Vem, graças a Deus, para o próximo ano? Vem. Essa daqui é a minha filha, ela mora em João Pessoa e vai passar comigo. Coisa boa, né? Então manda mensagem aqui pra família, todo mundo tá assistindo aqui ao vivo, no programa Olho Vivo. Eu mando meus boas-vindas de Feliz Ano Novo pra minha família, pra minhas filhas que moram em João Pessoa, outras moram em Fortaleza, que sintam-se presentes no meu coração. Se eu só não for poder passar junto delas, mas que elas estão presentes dentro de mim. Desejo boas festas de Feliz Ano Novo pra minha cidade, Bom Jesus. Muito obrigado, bom final de ano pra senhora, tudo de bom. Boa tarde. Olá, boa tarde. Aqui nós somos da Link Diário, da TV Diário do Sertão, programa Olho Vivo. Como é seu nome? Aline. Estamos ao vivo no programa. Ai, meu Deus. Eu queria, se você deseja, falasse como tá o comércio, o que você tá achando? Comércio tá um pouco movimentado, né? Creio eu que amanhã que o centro fica mais movimentado, né? Mas tá boa, as compras tá bem satisfatórias. Então, aproveita, manda Feliz Ano Novo pra 2022. Feliz Ano Novo pra todos os meus clientes e amigos, pra todo mundo em si. Que esse ano seja de conquistas, que todo mundo volte à vida normal, que é o que desejamos, né? Obrigado e um Feliz Ano Novo pra senhora. Obrigada, tchau pra vocês também. Já que o dia primeiro é feriado, amanhã em Cajazeiras é dia de feira. Comunhão de cidades também. Certeza. Certeza. E nesse local aqui, né? Quem mora fora, conhece, aqui da cidade, nesse local aqui vai ser a feira. Ô amigo. Oi. Como é seu nome? Justi, vou em Nostilira. Você mora onde? Morro da Esperança em Cajazeiras, Paraíba. Sou empreendedor, pintor. Sou autônomo. Bom, o que que tá achando do comércio em Cajazeiras uma hora dessas? Rapaz, realmente, pra mim é uma movimentação legal, né? Só que o dinheiro tá curto, mas tem muitas pessoas comprando no comércio. Inclusive eu sou cliente de algum comércio aqui, né? Então aproveita a família e deseja um Feliz Ano Novo. E pra você também da equipe, conhece a equipe aí? A TV Diário do Sertão. Ô rapaz, inclusive eu conheço várias pessoas da TV Diário do Sertão. É o gordinho, como é o nome dele? Zé Neto. Zé Neto, rapaz. Um parabéns pra ele. E pra você também da TV Diário do Sertão. Petson, manda um abraço pra Petson também. Petson Santos, mas rapaz que não é uma figura, rapaz. Tá atentado vivendo. Ô Petson, coração. Me conhece, Petson? Se vão prender, rapaz. Deixo um abraço pra você e apresento pra você a sua esposa e a família.